Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal Osmar Cola. Já vai me seguindo aí no Instagram, vai curtindo a página do Facebook, tá rolando aqui embaixo. E olha só, hoje no vídeo eu quero mostrar pra vocês então como faz pra você conseguir baixar aí, né? Ter aí stories, vídeos do feed, vídeos do Reels, baixando sem usar nenhum programa, tá? Mas você, claro, vai ter que utilizar um site. Eu já vou mostrar pra ti como que faz pra você conseguir, então, ter aí tudo isso que você precisa de uma forma bem bacana. E pra que você consiga ver isso só, é só ficar até o finalzinho do vídeo aí que você vai ter todo esse acesso. Chegando agora aqui, pessoal, olha só, quero te fazer um convite especial antes de eu mostrar como é que funciona. Só quero pedir pra que você se inscreva no canal se você gosta de marketing digital e redes sociais. Se você tem interesse nesses assuntos e quer aprender mais, quer ter notificações, novidades, informações e dicas, então, clica aqui no botãozinho, não custa nada, te inscreva, tá? E eu vou pegar já meu celular agora aqui pra mostrar pra vocês, então, na prática, como que faz pra você utilizar uma ferramenta simplesinha, que é um site, pra você conseguir agora baixar Reels, fotos, vídeos das pessoas que você, de repente, tá navegando lá, você viu um Reels, ou uma foto, ou um vídeo, que você achou bem interessante, você simplesmente vai lá e obtém, tem pra você, até mesmo do teu, se você quiser baixar, e de outras pessoas, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal, já estou com o celular aí ao lado pra mostrar pra você como é que vai funcionar. Então, olha só, você pode pegar Stories, pode pegar vídeo do Feed, pode pegar alguns Reels, tá? E eu vou mostrar aqui uma demonstração utilizando o meu Facebook, você pode aplicar isso com o Facebook e outras pessoas, você, por exemplo, viu um Reels, viu um Stories, um Feed, algum vídeo, uma imagem legal, bem bacana, que você deseja pegar e baixar pra você, você consegue fazer fazendo esse procedimento aqui, ó. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, vou clicar aqui pra pegar um vídeo meu, por exemplo, tá? Eu vou subir aqui, vou pegar esse vídeo aqui, ó, nova atualização do Instagram. Então, eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, tá rolando um vídeozinho aqui, o que que tu vai fazer? Você vem aqui em cima, nos três risquinhos, tá? E vem aqui em copiar link, copiou o link, tá? Ó, link copiado, você fecha aqui, afinal, baixa teu Instagram e vem aqui no teu navegador. Observação, teu navegador, se ele for do teu celular, né? No caso do meu é um Samsung, então eu tô usando o navegador próprio dele e você pode também utilizar o Chrome, tá? Se for iPhone, tem que ser no Safari, não pode ser no Chrome que não funciona, tá? Então, você acessa aqui, ó, vou tá deixando aqui agora, passando aqui o site, que é esse aqui, são três S's, SSS e Instagram.com. Você vai acessar esse site aí, vai abrindo teu navegador e vai vir aqui, vai colar esse link aqui, ó, tá? Tá aparecendo em inglês, mas não tem problema nenhum, pode deixar assim. Se você quiser mudar, só clica lá em cima e muda a língua. E aí você clica aqui em Download e aguarda um pouquinho só, pra que ele vai aparecer a imagem do vídeo, né? Ou a imagem que você vai tá tentando baixar, que você quer baixar no caso. E olha só, vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, olha só, pessoal, já apareceu aqui o vídeo que eu quero baixar. E o que você vai fazer agora? Clicar aqui em Download MP4, tá? Você vai clicar nele aqui, ó, clica em cima dele e já vai abrir uma nova aba aqui, ó. Ó, Download iniciando, tá? Então ele vai aparecer que tá sendo inicializado. Olha aqui, abrir o arquivo, então, ó, você pode clicar aqui, já baixou. Ele já vai aparecer aqui, você escolhe com qual programa você deseja abrir o teu vídeo, tá? Eu não vou mostrar agora essa forma aqui, né? Mas se você quiser encontrar depois o seu vídeo, onde que ele foi parar, você vai clicar aqui. Vai vir nas pastas aqui, ó, em Minhas Pastas, né? Em cada celular você vai encontrar. Tá? Então você vem aqui em Download, né? Aqui, ó, Download. E aqui tá o vídeo ali, ó, primeiro que foi baixado. É o videozinho que eu acabei de baixar. Você procura lá nas suas pastas e vai em Download no seu celular pra encontrar o que você acabou de baixar. A imagem, vídeo, tudo que você precisou fazer. Esse procedimento que eu mostrei pra fazer no Instagram aqui. Só pra finalizar, fechar aqui minha tela do celular aqui. Só pra falar pra vocês, então, que esse procedimento que eu fiz pra baixar o vídeo, você pode fazer pra baixar esse vídeo do teu feed. Você pode baixar também o Stories, tá? Simplesmente você vai abrir o Stories, vai lá, vai pegar teu link. Mesma coisa que eu fiz ali pra pegar o vídeo no Feed. Você vai fazer pra pegar o Stories e vai colocar ali no site. E pronto. Mesma opção, mesma funcionalidade pro Reels, tá? Vamos fazer assim. Deixa eu mostrar pra você como faz pra você pegar um Reels, tá? Olha só. Tá rodando aqui na tela um videozinho de Reels. E você vai fazer o quê? Vai clicar aqui nesses três risquinhos embaixo do aviãozinho ali de compartilhar. Você clica aqui nos três risquinhos ali e vai abrir essa opção. Você vai vir aqui, clicar e copiar link, tá? Igual o mesmo procedimento. Copia o link e vai lá no site. E coloca lá pra baixar o Stories, tá? Então você escolhe o Stories que você quer aí e baixa. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um like pra fortalecer o canal aí também. Mais pessoas também ficarem sabendo dessa dica legal. E se você gostou, outra coisa, tem mais vídeos legais aqui na descrição do vídeo e também lá no meu site, tá? Então passa lá, faz uma visitinha e desça aqui na descrição do vídeo também pra ver outros vídeos, tá? Aqui no card e logo mais também vai mostrar mais opções pra você sobre redes sociais, marketing digital e muitos outros vídeos bem interessantes pra você que vale a pena conferir. Beleza? Então até o próximo vídeo. Até mais! E aí E aí